Uma das virtudes de Fausto Vera, volante do Corinthians, é a bola longa. Vamos explicar em três lances como a equipe tem aproveitado. Aqui o volante aproxima, recebe e faz lançamento para o campo oposto. O intuito é pegar a defesa desorganizada e ganhar espaço para finalizar. No segundo lance, inversão com o pé esquerdo para Fagner, que tem bastante campo para avançar. E por último, Fausto antever a jogada e aciona o atacante nas costas do lateral com a primeira linha mais avançada. Como a equipe tem contas rápidas, a jogada tem sido muito utilizada e convertida em lances de perigo. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e, claro, pense o jogo.